Bom, bom, bom Chegamos, já chegamos Estou aqui agora Na dispersão Que mano é dispersão Estou na concentração Vou mostrar para vocês também Até o último componente lá Dizem que o Carlos capaz de pegar um Uber Vinha aqui socar a minha cara Onde já se viu? Se eu não fizer do jeito que o Carlos quer Amanhã eu estou cancelado no Twitter Olha gente, dá uma criança com sono E aí, tudo bem? É isso aí Não vai subir alguém aqui Não vai Não sei o nome do viaduto Joga aí no Google No Google Viaduto em São Paulo Acho que vai achar algum aí para você, Carlos Eu não sei Ai gente, deixa eu mostrar um negócio Bem bonito Está vendo aquele nome Que está aparecendo lá longe Enfim, esse vídeo aí Fui eu que fiz Carlos Vou ficar devendo o nome do viaduto Viu? Só sei os viadutos lá da minha cidade Aqui em São Paulo Para mim Meu ponto de referência é o Sambódromo Tudo que perguntam Tudo que falam Eu falo Ah, é quanto tempo do Sambódromo? Aí eu já tenho uma noção mais ou menos Vocês podiam me convidar A dar vários rolês em São Paulo Para eu conhecer mais, né? Já moro aqui há Quatro anos E ainda não conheço muito bem Mas o Carlos Eu não quero que vá no rolê Quero só a Érica A Isabela E o Carlos legal Da Suzy Carlos de Suzy Olha lá A pessoa com o cigarrinho dela Não quer ganhar com ninguém Vamos lá Vamos lá Para a esquerda Vamos lá O enredo Do Garotos da Vila É Luísa Maim Uma visionária da educação É Luísa Maim É Luísa Maim É Luísa Maim E daqui a pouquinho Dois Garotos da Vila E aí Garotos da Vila É todo mundo aí Vem cá, doquinho Dois Garotos da Vila Inexação É Luísa Maim Perfeito da Vila Perfeito do município de Zacarman O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?